DJ Boy DJ Boy Nossa visão É que eu tô afim pro amor Então faça o favor, sai do meu pé E as bebezinha da quebrada, moda nada Quer viver com os maloqueiros, quer andar de temeré Inspiração pros menor ralé Quem não botou fé Calcado fica puto, nunca vai entender Que nossa conta é viver bem Humildade, a família bem Respeitou pra os que vem pra vela vai vencer É os menor ralé Que botou uma fé Calcado fica puto, nunca vai entender Fazer o que? Fazer o que? Mesmo sem cometer crime Sou chamado de bandido Por causa da minha cor É que pro sistema preto, favelado nunca teve seu valor Sempre que liga a televisão eu vejo mais uma família de luto Vejo meu mundo sem rumo, vejo meu povo inseguro Sem saber se vai voltar quando for trabalhar Que a maldade tá sendo governada Oprimindo o sentido bem, dando até tapa na cara De sua mídia não fala, censura Meu povo sofrendo nas ruas, discriminado por ser favelado Discriminado por ser favelado Discriminado por ser favelado E não ter um custão jurado É porque cês não deram nada, tudo bem? Agora você quer sentar em mim, diz, tá quem? Você bem me nas ruas aberto, ela quer sentar pros favelado Para se corromper o pelas nota de 100 Não passa isso de maio, então cê beija bem Que nóis segue abençoado Cala na boca do zambado É porque o boy tá na bala com duas mina pelada Não quer saber de nada, tá produzindo demais É que esses mix só fala, é melhor a boca cala para É, nós é maloca caralho É porque eu queria ver se fosse diferente Fosse outra mente, o que cê ia fazer? Porque eu queria ver se fosse nas antigas Te falei que o nosso mundo que ia girar Te avisei que muita treta só ia atrasar Sigo seguindo de um lado e pro outro O sistema prático é com os preto morto Querem razão, mas não terem escuto Trazer aos box, conta no humor O DJ boy, acho que o herói da favela é o funk Eu vim, eu vim da nova, sou um diamante Pensa diante, vou persistir Não desista do que faz sorrir Desistir, eu vou desistir Desistir, eu vou desistir Hoje no giro de nave do lado tem várias gastonas Desistir, putinha e guerreiro, parceiro, acende uma bomba Prosperidade é a meta pra todos, menor que sonho De tarde, taigão, o carro do bom Isso é família, uma bomba Aqui é só jogador caro, coração gelado Chave de enquadro e um imã de mulher Solteiro é mais fácil, nunca apaixonado No coração só espaço pro jacaré Sabe que os menor é traque Pode avisar que é o pai de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo Sabe que os menor é traque Pode avisar que é o pai de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo É que os moleque é a mesma fita e elas querem se envolver E o DJ boy é muito chato, coleciona as bebê Mas eu vou fazer o que? Elas que me satisfaz Pode avisar de onde eu venho tem mais É que os moleque é muito chave Black tatuado Tá mó picadilha a cara do enquadro O sonho das meninas e o terror dos recalcados Os bico cresce o olho e quer curar pro nosso lado Rouba atenção das bandidas, já foi tudo tomado Coloquei no uísque já que o coração gelado Hoje eu vivo disso junto com o boy aliado Tá ficando rico, tá virando um empresário Nós vai forgar Não se apegar Black chefuxo, roda no mundo Nós é bravão, pode ir pra Mas o que que cê tá olhando? Aí vem, oh! Viu que não deu por cê brecar nosso caminhô Cê já me olhou de cima e embaixo e ainda não consigo entender Como quietinha na noite tá melhor que você Mas já pensou se eu tivesse parado Quando a carteira assinando é você não me deu Mas se eu tivesse lá na loja plantado Enricando e vendendo droga pra um filho teu Olha pra cara do menor que cê desmereceu Hoje olha a nave que o pitbullzão tá pilotando Nós conquistamos tudo aquilo que o seu pai te deu E ainda por cima as pedigrida aí tá me ligando Viu nós nos flash o picadilha não entendeu foi nada Tenta levar um papo da hora hoje em dia tá escasso Puta nega bonita e grande mas não vale nada Se a mussarela tá no bolso ela já que é um pedaço É que nós é quebrada Sabe que com nós arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Um milhão na conta e um milhão de levada É que nós é quebrada Puta com nós não arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Mas como seria se eu não tivesse nada 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 Sabe que os menores não entra aqui Pode DJ Boy DJ Boy DJ Boy DJ Boy Atenção pros menor Empirando pipa lembranças Boa da vida prefiro te lembrar Te lembrar As coisas muda Um soco na nuca Esse zcalcado tá nativa pra atrasar A turu surta e nós te derruba Sigo na minha luta ninguém pode me parar E as bebezinha da quebrada Moda nada que se envolve com quebrada Pra andar na CB 1000 Eu levo ela pro barraco Não dá nada Não me iludo com a gata Quando eu precisei sumir Discriminado por ser favelado Morar em barra E não ter um tostão furado E os sofrimentos vividos viraram aprendizado Passado, passados que me calejaram Mas eu sempre nasço Assis o uísque Tu vê quem tá do lado Vai dando pra contar Nos deuses quem é aliado É que o mundão gira Tô quebrando estatística E quem não botou fé Veio menos chega É que o mundão gira Tô quebrando estatística E quem não botou fé Veio menos chega É que o mundão gira Tô quebrando estatística E quem não botou fé Veio mais chega E não botou pra teu leto chegar Veio DJ boy chega Deixa a favela chegar É porque cês não deram nada para mim Então joga esse pulpo aí, baby Pro bonde dos maloqueiragem Ela rebolando é mó viagem Ela me pede pra fumar o duvidinho Ela que sabe tem duas e do ruim Tem o dom da sensualidade Então vem sentando com maldade É porque o boy é a mesma vida e você tem que conhecer Tava fechando com a sua amiga Me falaram de você Sem porquê Nem pra quê Brota ver, baby Se fosse nas antigas você não ia querer Porque na época da escola tinha nem o que comer Desistei Vou passar Vai me ver E não vai entender Disse pra Lelê Que vai me esquecer Que eu tô por aí Que eu só penso em lazer E tava sem você no peão Em cima do meu foguetão Superação, né, maloca? Hoje tem várias abata E poucos que posso contar Jovem mulher e moeda Mas só minhas lágrimas Pra me acompanhar Lá na quadrinha da vila Nossa pica gira Faz as crianças se inspirar Quem chega no funk da quebra Alcança a meta e o mundo girar E o mundo girar E o mundo girar Quem chega no funk da quebra Alcança a meta e o mundo girar E o mundo girar E o mundo girar Quem chega no funk da quebra Alcança a meta e o mundo girar Pode convocar o meu time, que nóis pega firme As pervertida daqui, as perversa de lá Ela sabe que o fim é triste, não é bagunça e vixe Fica assim de coração, não vou voltar Sabe que os drake, tem o coração gelado A atividade, virou saudade, amor E o DJ boy é de um tempo que nóis passou veneno É que hoje nóis tá bem, ela tá tudo querendo Então já vem se envolvendo, então já vem se envolvendo E quem olha de cima e embaixo nunca vai entender Fica louco porque eu sou o que cê gostaria de ser Sei que cê se pergunta, né filha da puta Quando eu tirei tudo da lama, sem precisar de você Nóis de barriga cheia, os bicos se incomodam O dia rico é muito choro, eu só vou rir depois Uma louca de mente, o pensante pro sistema é foda Deixa eu levá-la pra jantar, mas vou comer depois Mas talvez se eu fosse aquele cara louco Que bota o ferro quente na cara desses boy bobo Ou se eu fosse o menorzão, mas do sinal Vendendo bala legal pra poder juntar um troco Mas se eu tivesse uma goma daquela Ou se eu lançasse uma maravilha, hora Dinheiro na mão de favela da moguela Mas sei qual hora vai chegar E será que você ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E será que ela ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro Aí é perfeito DJ Boy DJ Boy Mas que eu fosse desse jeito Passa visão Passa visão Eu vi vários malandro fraude forzado na minha vitória Vários amigos com o tempo sumido E aquela mina da infância que não dava bola Pousou no lacosteiro e no corte de mil Fala que me ama hoje é fácil Mas cadê você quando o circo pegou fogo e a casa caiu Pra me dar um abraço, fala que tá do lado Me fez de otário e só me iludiu Obrigado mãe, pela oração Te agradeço pai, pela motivação Ontem tava ruim, hoje ficou bom Foi só questão de tempo pra bater a composição Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntar como é que nóis dá Bota pra gritar, tal do torpedão Vou te forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se eles perguntar como é que nóis dá Bota pra gritar, tal do torpedão Elas querem saber o que eu faço Eles querem ser meu amigo Pra ver se virar meu sócio Se virar meu sócio Puta como memo, amizade eu não confundo Que negócio é um negócio Negócio é um negócio Quer saber arrastar pra cima Estilo Robin Hood Nós só tira de quem tem o governo De todo mundo Fui atrás do meu futuro Fingindo não ver nada Mas sempre atento Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se ele perguntar como é que nóis dá Bota pra gritar, tal do torpedão Agradeça a Deus por mais um dia Tem vários manos meu que tão na correria Em busca do melhor suor pela família Nós trabalha em cima da batida Tirando gente do crime e mudando vida Levando inspiração pras molecadinha Quem diria, quem diria, quem diria O bonde, o conto é forte Só sujeito come Pico, sujo, fonte Recalque, sobe Na família ninguém sofre Hoje tem um malote Pacuda nos pagode Aguarda no costo forgar Hoje eu posso forgar, vou desfrutar Vou te lalar, já vão no pião Se ele perguntar como é que nóis dá Bota pra gritar, do torpedão E nóis dá rumo ao estrelado É longe do fim Sem menos conheça na hora de diferenciar Os que sempre fecharam quando não era bom assim É um boot novo, nós tinha no pé pra nós andar Hoje é na beira de quinhentos As putas do arrebento Tempo de sofrimento é questão de lembrar Nunca no esquecimento Pra ter discernimento Pra saber quem é que tá com nós E quem é que não tá E hoje eu posso forgar Vou desfrutar, vou te lalar Já vão no pião Se ele perguntar como é que nóis dá Bota pra gritar, do torpedão E hoje eu posso forgar Vou desfrutar, vou te lalar Já vão no meu pião Se eles me perguntar como é que nóis dá Bota pra gritar, do torpedão Me fala quem acreditou quando eu não tinha nada Me diz só quem desejou sorte quando era busão Me fala dos que criticaram a minha caminhada Será que já passaram trecho da humilhação Então não rendo pra ninguém Quem me chama de marrento Sem amor com qualquer um Mantendo minha conduta Sem sorrisinho pra invejoso Pra safado é bala Aprenda amigo não é má Essa porra é postura Ouviu falar daquela frase O que é teu tá guardado? Agora só procura um mapa e acha esconderijo Acreditar mais em você se é voraz nessa porra E sempre acreditar no pai que ele é o Jesus Cristo Eu não quero um amor que suma Sem um amor que some Quem gosta de migalha é pomba Eu quero desfrutar Por isso ver os favelado Embaçando nas froze As partes já do condomínio O rende ao nóis chegar Hoje eu posso forgar Vou desfrutar Vou de lalá Já vão no pião Se eles perguntar Como é que nóis tá Bota pra gritar Tal do Torpedal Tal do Torpedal DJ Boy Zero Zero Passa a visão Passa a visão Hoje eu posso forgar Vou desfrutar Vou de lalá Já vão no pião Se eles perguntar Como é que nóis tá Bota pra gritar Tal do Torpedal O que é que nóis tá Mas... Zero Zero Ei Passa a visão Passa a visão Passa a visão É que nóis tá O que é que nóis tá Se eles perguntar Hoje eu posso forgar Vou desfrutar Vou de lalá Já vão no pião Ey씨 GG boy Drogo Nah né he vida É 3 Tem que vicar Ó Yehib 12 DJ boy Dije boy Passa a visão Eu não vou me relacionar, então deixa os mandraker curtir a vida E as bebezinha nós deu bota, quer montar na minha motoca Hoje implora pra dar um pião pra quadrilha Pouca atenção pros menor ralete, erô nós, Gisefe Capô, todo dia tá vendo os maloca vencer A família nós deixou bem, humildade que vai além Subi sem pisar e ninguém, esse é o proceder Dos menor ralete, erô nós, Gisefe Capô, todo dia tá vendo os maloca vencer De cartão, com os dos plaques Por ser de comunidade, da pele escura Fica mais difícil, o mundo gira em torno do cifrão Bebeza que me tornou forte, foi tipo escola Pôs minha mente no lugar pra velha evolução É que a dificuldade tá aí pra provar Quem é que vai correr, quantos que vão ficar Quando a fazinha vai apertar Quando a fazinha vai apertar Tipo a roda gigante, que mudou pensamento E quem não botou fé veio leto chegar Tipo a roda gigante, Deus me abençoa a todo instante Quem não botou fé veio menor chegar Tipo a roda gigante, que mudou pensamento E quem não botou fé veio leto chegar Do DJ boy chegar Deixa a favela chegar É porque cês não viram a caminhada E foi para o degrau nessa escada Então respeita firma forte A tropa vai trajada de lacoste Nós é o desejo das perturbada Os odiados lá das empuxadas Cê tá de olho é normal A turaca e o pai é bigode É porque o pai é perigo Se liga só nos artigos Ô bebê, nós é bandido e não pode se apegar Malhoca sem compromisso Já se tornamos seu vício Se envolve sem perguntar Porque eu sabia que Se não fosse o pra quê Cê não ia tá aqui Então menti pra quê? Não vou ser infeliz Pra agradar você Diz aí Cê vai ficar ou vai correr? Fui a flechada do cupido te enganou Eu só era piques Não era amor Confiar no tempo Que o tempo é professor Pra passar da cara Os pés são que é jogador Na dedeira Na corda meu vulgo Olha os favelados por aí Girando o mundo DJ boy mandando beat Só de vagabundo De vagabundo Coração na lasca Jacareta cheio Fim nas palavras Os maloca desse jeito Desbaratinado Vou todo de preto Baste de uma vida E ataque e vem no peito Coração na lasca Jacareta cheio Fim nas palavras Os maloca desse jeito Desbaratinado Vou todo de preto Baste de uma vida E ataque e vem no peito Chego na passada de jogador Coração tá no polo norte, amor Aqui é só jogador caro Ele é com o fabuloso Que os menores da trabalho As pervertida Nós já bagunçou As bebê daqui As bebê de lá Chamos aliado E vamos estourar champanhe Coração gelado Porque amor é só de mãe Até tenho habilidade De não me apegar e sair fora Já diz o ditado Que bandido não namora Até tenho habilidade De não me apegar e sair fora Já diz o ditado Que bandido não namora É que os moleque é 100% favela do bebê E o DJ boy tá com a sua amiga Eu tô querendo você E eu vou fazer o que Se você é mó gostosa E nós é os menino que as meninas vocem DJ boy É o tubarão Coração gelado Parte 3 E quem diria né E o golpe da bebezinha É porque o pique cai na hora E o boy copia doces Que vim golpear de volta E no set cai quem quer Ela diz que eu sou pra frente Homem não é tudo igual O golpe é sempre diferente Eu pelos bololã E o coração na solidão Eu pelas madrugadas E implorando por compaixão Coração tá gelado Gelo boia no copão E a cada golada A sofrência de uma paixão Vem conhecer meu mundo O famoso presente grego DNA vagabundo Na arte do desapego Tubarão sem valor A alma esculpida no gelo Tipa eu misturindo Essas doses de Jack e Genius Eu vou revoar Revoada seja bem-vinda Coração tá no alas Mas que eu vou morrer De poder minha Só vai me acompanhar Rádio Anual que ia ter que ir lá Adeus vida de casa Até verão Vou curtir a vida Coração gelado não Hoje eu vou sem coração Pra quem quer uma fatia Do bolo e nunca me estendeu a mão Calma lá comandinha Quer pegar uma beirinha Aonde que cê tava Quando nós não tinha nada não Eu tenho troco pra pegar E conta pra pagar Do lixo ao luxo Então pega só pra me jogar fora É pouco pra entender Muito pra multiplicar E hoje ela fala que eu me acho Se eu come vou embora Já me mandou tomar juízo Pensa no futuro Amor eu tô ficando rico Mas cê me quer duro Será que ela tá comigo Se fosse no escuro Acho que não Olha pra cara de canalha Maloqueiro pitbull Nós já tem rodas da lente Nós já tem rodas da sul Pra te falar não para Pede na boca e na cara Nós com maior cara de talho Mas com maior cara de cu Para de tentar entender Vem Aceita que é nós Já guardei as peças na gaveta E com a caneta Nós segue soltando a voz Nós é quebrada Nós é maloqueiro Nós não se ilude com puta e dinheiro Pra nós não é fácil Eu não nasci herdeiro Tentou me brecar Mas eu cheguei primeiro Nós é quebrada Nós é maloqueiro Pros parceirinho forte e verdadeiro Pra nós não é fácil Eu não nasci herdeiro Tentou me brecar Mas nós chegou primeiro Oh, nós chegou primeiro DJ Boy Passa a visão Tô na rua Que eu giro louco Tô pela madruga Se ela quer pipoca Então toma seguro Foda-se, invejou Pequeira, foda Falando de pura Vai mais o meu Tô na rua Que eu giro louco Tô pela madruga Se ela quer pipoca Então toma seguro Foda-se, invejou Pequeira, foda Falando de pura Vai mais o meu Bebe oial no perre E pra ver onde vai sua brisa Se for pro fight De prazer Chama a amiga Letícia Que é cavalona Do peitão E a famosa na net Mas curte Senta pra ladrão Amo o bote do sete Que o pique esrola Na marola Do pique vai dólar Se for pra falar De amor Bebê Não é namora Já sei se eu vulgo E sua conta ainda É do Bradesco Pra me vir de quatro No quarto Sucando no grilo E cê tá vendo Aquela mina Que faz vídeo o dia inteiro Que alegra o seu tiktok Que usa o batom vermelho Sobe o burro de treco parceiro Desce e sobe na pica No pelo Tomando tudo que o Zé Que oferece Bafurando tudo que ela tem direito Vai capital paulista E nós segue Soltando a voz Lutado de puta Na pós Chove no boy Sem dó do azar Eu amo bem longe de nós Fudendo gostoso A loira embaixo dos lençóis Capital paulista E nós segue Soltando a voz Lutado de puta Na pós Chove no boy Sem dó do azar Eu amo bem longe de nós Fudendo gostoso A loira embaixo dos lençóis Parabéns pra ela Muitos anos Muita xiii Falando de para para E olha a picadilha Dos menor maloca Que veio da favelinha De pion na Europa Tacando varas na gringa Sal Que pipoca Sabor Ouro de lagartor Serve pra sapato Daqueles que eu não posto Não gosto e não colo Olha o neguinho No puro ódio Só que hoje mesmo Não quero falar de treta Quero uma de 4, 3 E um beck na seta E aquela linda morena Com certeza Vou pagar sua janta E ela paga sobre mim Tô na rua Pion de rua Tô pelo amadru Se ela quer cacete Então toma seguro Foda-se invejoso Pequeiro é fogo Falando de pura Vai mais uma Eu tô na rua Pion giro louco Tô pela amadruca Se ela quer pipoca Então toma seguro Foda-se invejoso Pequeiro é fogo Na pista A navi que voa Rista Só tô bonito Nivus 22 Acompanhante lá da sul Ela se maquia Dentro do lindo esportivo Pela radial Acelera e vrum Eu sei que o tempo passa curando feridas Junto você se for nessa pura ilusão Hoje nós mete macha Hoje nós não tem raiva A que se faz se paga Esse louco mudão Hoje o vitrine tá focando O boy nos alto-falante Camarote tá salseiro O rio anda revoado Atrás ela vai dançar O bumbum vai se esfalizar E as que cobra Quer pintar pra nós de graça Faixa pink tá rendendo Ou em vez de outro sai pra lá Deixa ela viver em paz Tu querendo mais Passa adiantar Ou passa adiantar Faixa pink tá rendendo Tá rendendo Ou em vez de outro sai pra lá Deixa ela viver em paz Tu querendo mais Passa adiantar Ou passa adiantar Falou pras amigas que me acham uma delícia Minha foto ela cobiça E quer me saborear Nós não rende pra qualquer uma Não vivem de status Nós joga na roleta E faz os loucos dobrar Eu tava deitado em casa Mexendo no celular E a cunhada chegou bigode Falou que assistiam os cortes E o pior que nesse dia Falei mais do que devia E a conta tava do jeito Que atiça as lapariga Se não fosse eu fã Que daria no bicho São várias notícias Que hoje nem me dói Bateu mó saudade aqui de um ente querido Que foi morar com Deus e tá cuidando De mim e do boy Várias perversa maluco É colar comigo Mas não cai em golpe De bandida Salafrária Que não vale um real Só piques depois é pau Só piques depois ela quer pau e tchau Várias perversa maluco É colar comigo Mas não cai em golpe De bandida Salafrária Que não vale um real Só piques depois é pau É só piques depois ela quer pau e tchau Podem vir pra nós e pare Só se liconada Daquelas que trazar Que bebe licor Só bem sem dinheiro e não tá nem aí pro amor Seguindo velho ditado Vivendo e aprendendo Botando nas cabalana Gostando pra ser feliz Tudo que eu sempre quis A versatilidade e a bestia do maloqueiro Dá pra ver no Céplot que é o homem do dinheiro Oi É Vou de misúria, a Juliette vai no rosto Olha o pobre louco, hoje tá no giro louco Contando a moeda Já passou sufoco E na fé não Amém, ontem eu te chamo no peito Bem mais respeito, nós saio do gueto Lutando e vencendo todos os preconceitos Vou tapar na cara da mídia que tentou nos ofuscar É fã de todo lado querendo se aproximar Se ela engravidar sabe que vai se aposentar E se quiser me ver por lá pode tentar me ligar Revoada tá gostosa e não tem hora pra acabar Revoada tá gostosa e não tem hora pra acabar Tô na rua Pião giro louco Tô pela madruga Se ela quer cacete então toma segura Foda-se invejoso Pequeiro é fogo Falando de pura vai mais um Eu tô na rua Pião giro louco Tô pela madruga Se ela quer pipoca então toma segura Foda-se invejoso Pequeiro é fogo Fui 100% de pé contra 1% de chance Pra nós favelado acostumada Água e suco tanque Estourar champanhe Fogar com as madame Antes era sonho mas hoje não é mais como antes Porque no asante Ficadilha elegante, cala criticante Que vê que o mundo é roda gigante Rolemã virou meca vermelha sangue Compensa no sangue e suar que derramei Uma luta constante No progresso tô sempre em busca E o que eu quero pra mim também serve pros truta Muita lola nike Me jurei por uma risca e a barula Quem não tinha nada Pra mil levou numa Quando o caminho é difícil Só o foda continua Por isso nós tá na pista de maquina bruta Os draki lucra e tá na rua Tá na rua Os draki lucra e tá na rua Tô na rua Tô na rua Pião giro louco Tô pela madruga Se ela quer cacete então toma segura Foda-se invejou Pequê é fogo Falando de pura Mas o meu tô na rua Pião giro louco Tô pela madruga Se ela quer pipoca então toma segura Foda-se invejou Pequê é fogo Falando de pura Mas o meu tô na rua Fala com as amigas que me acham... 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 Fala com as amigas... Fala com as amigas que me acham... 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 Quem paga que a favela venceu... Mas conhece o que cê tem seu pai te deu... Então joga um maciçado... No peito do tralha... Afunda o bonezinho... Faz o risco na navalha... Funda o pé no pedal... Vida louca dois mil graus... Semblante é de imaginar... Forte forte sem dar fala... Boa boa Patrícia... Hoje eu sei que te impressiona... Esses bote da preguiça... Eu te boto no carona... Hoje é banho de grife... No corpo dela e no meu... Bacana forte abraça essa que corre... Mais que o seu... Fugindo dos holofotes... Queria comida na mesa... De brinde veio fame... As modelo revista... Veja... Se fosse por dinheiro... Meu bom eu não ia tá aqui... Muito antes de contar... A vida te ensina a dividir... Bequilo do maciço... Porradeiro boladão... Saudade dos que se foram... Não vai botar mais não... Vinte e poucos anos... Não é carregado RG... Mais de vinte e poucos anos... É o esqui que tá no copão... Oh fé... Cê vai falar que é sorte... Pá não fala que eu tô forte... Abençoado e iluminado demais... Oh Zé... Cê sabe bem como é... Quanto mais cê deixa que eu tô querendo mais... Oh fé... Cê vai falar que é sorte... Pá não fala que eu tô forte... Abençoado e iluminado demais... Oh Zé... Cê sabe bem como é... Quanto mais cê deixa que eu tô querendo mais... Um motivo da sua revolta... Nessa vez sou eu... De Prada no novo Corolla... Blindado por Deus... Fumando gelo com tabaco... Forrado no ouro... Cheiroso preto... Arromado... Rolex é o bobo... Acelerando lá pra leste... No tatuapé... Quero um Versace muito louco... Pra jogar no pé... Aí Bruno... Veja as cotas... Que o gasto foi alto... Hoje caiu uns K na cota... O paypal tá forrado... Já sofri pra caralho... Não quero mais passar vontade... O bolso tá forrado... Muita fé pros maloqueirais... O sacha preta do estado... Febre nas comunidade... Hoje o show tá lotado... E elas embrazando a vibe... Só de lembrar das vezes... Que eu sonhei... Investir em você... Lacoste... Hã... E... Lacoste... Só de lembrar das vezes... Que eu sonhei... Investir em você... Lacoste... Ei... Lacoste... Conceituado em fazer hit... Aí Bruno... Já passa o pix... Que eu sou recordista... Já foi escasso no barraco... De madeirite... Hoje é de lobo... Numa sonha... Missão tá cumprida... O truco de lua... Vai na beca... E sempre me acompanha... Atrás das de Dom Perrier... Que eu tô na liderança... Passa e tacarete... Pro jogador lá da Espanha... E o macete dos milhão... Nós já pegou a manha... Ai ai... Ai ai... Passei veneno... Neguinho do gueto... Mostra como é que faz... Ai ai... Ai ai... Forte abraço... Só pros bons e pros leais... Ai ai... Ai ai... Passei veneno... Neguinho do gueto... Mostra como é que faz... Ai ai... Ai ai... Forte abraço... Só pros bons e pros leais... Eu vou de Phillip Play, eu vou de Palmeiras Tá acostumado com flash, me sinto muito black Fogando pique o chefe, roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque, o boy com o GM Hit esquece, quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque, que acompanha o set O que era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Mas não tinha nada, nós veio do pouco, do pouco Era quase impossível de ter, mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano, do ano Que lá no passado eu pensei no futuro Tracei minhas metas, me joguei pro mundo Guardei minhas mágoas, pensei no futuro Eu não tinha nada, hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo O que era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Mas não tinha nada, nós veio do pouco, do pouco E aí maluqueiro, tá com medo do que? Quem falou pra você que era fácil? Barulho aqui é louco, parça Eles querem nossa cabeça a qualquer coisa Mas é ele, tá ligado Nada como um dia após o outro dia DJ Boy É o GM No Beat Passa visão Quem não conhece tá sem internet Tô querendo o meu fé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê deixa que eu tô querendo o meu Um motivo da sua revolta Nessa vez sou eu De praia dando um novo Corolla Blindado por Deus Fumando gelo com tabaco Forrado no ouro Cheiroso preto arrumado Rolex é o bom Tratei com poucas ideias Esse está um malandro fraude Com positividade o trampo fluiu Na minha mente não passava nem um terço da maldade Que se passava na mente desses trutas que sumiu E o jogo virou Mas cê não percebeu Que o cara das antigas que tu tirava era eu A minha opção era joelho no chão Trabalho dobrado e muita disposição Mãe, muito obrigado Pai, um forte abraço E pra toda minha família e os amigos que tá do lado Passei de meca bolado Eles perguntam quem foi Que parou a quebrada de la coxa Ô meu dois Deixa nós forgar Deixa como tá Se eu vou de lalá Elas vão gritar Chavão no pião Deixa de lado opinião de recalcado Que daqui ao não discuto com o barulho do robozão Deixa nós forgar Deixa como tá Se eu vou de lalá Elas vão gritar Chavão no pião Deixa de lado opinião de recalcado Que daqui ao não discuto com o barulho do robozão Tá curiosa pra saber se eu tô roubando Se eu tô traficando Se eu trapo no sexo ou bem um barulho do robozão Eu tô gastando e não tô fazendo pergunta É que negócios são negócios e as putas são putas Nós não ganha nós, toma time de maloqueiro Se tenta passar na frente sabe que eu chego primeiro Sem moral pra vacilão Tô sempre atento e ligeiro Que se for do presidente nós a voz do que está Deixa nós forgar Deixa como tá Se eu vou de lalá Elas vão gritar Chavão no pião Tô pra tirar dúvidas do recalcado Que daqui ao não discuto com o barulho do robozão Eu tô ligado a Deus todos os dias Através do som tive a melhoria Tem vários manos meu que na vida se arrisca Eu já disse nós trabalhar na batida Mas muda a vida de muitos só pela cima Lembra o começo, comecei na putaria Sou o primeiro ZN Vila Maria Nada mudou da Dondondon pra dançarina Elas bebem, fumam, ódio Fode, vence, pode Não quer mais saber de love Tá demais A tropa toda de lacoche Só sujeito, homem Princesado, tiktok Joga pro bar Deixa nós forgar Deixa como tá Se eu vou de lalá Elas vão gritar Chavão no pião Deixa de lado opinião de recalcado Que daqui eu não discuto com o barulho do robozão E nós arrumamos o estrelato e não enxerga o fim Inteligência pra poder alcançar o lugar Muitos não queriam que nós chegassem até aqui Mas o Senhor abençoa aquele que há de lutar Hoje é na beira de um milhão E vai subir balão Que é piques coleção de nave pra andar Hoje nós de patrão Faço uma oração Deus proteja todos os irmãos e não deixe faltar Deixa nós forgar Deixa como tá Se eu vou de lalá Elas vão gritar Chavão no pião Deixa de lado opinião de recalcado Que daqui eu não discuto com o barulho do robozão Deixa nós forgar Deixa como tá Se eu vou de lalá Elas vão gritar Chavão no pião Deixa de lado opinião de recalcado Que daqui eu não discuto com o barulho do robozão Sem dar entrada pra safado e nenhum invejoso Cada um ostenta o que tem ou a felicidade Queria ver me dar sorriso se o trampo não anda Quando era descalço nos campos de barro da ZAC Se a vida fica difícil então fica mais forte Pode chorar, pode gritar, só não vai desistir Superação é colocar esforço no que pensa E o limite é uma fronteira criada por ti Olha pra cima que de lá que vem a sua força Todas conquistas começam com o ato de tentar Se o plano não funciona só vai mudar o plano Mete a mesma, o foco é o cofre, então vamos buscar Nós faz o coração da pátia até bater errado Vem no amor porque no golpe cê vai cair no meu E as flores do condomínio eu sou vizinho dela E o carro do pai da pátia é mais fraco que o meu Deixa nós forgar, deixa como tá Se eu tô de lalá, elas vão gritar Chaval no pião, deixa de lado o pinhão de recalcado Que daqui eu não discuto com o barulho do robozão Deixa nós forgar, deixa como tá Se eu tô de lalá, elas vão gritar Chaval no pião, deixa de lado o pinhão de recalcado Que daqui eu não discuto com o barulho do robozão DJ Boy, nove, zero, zero, ei Passa a visão Passa a visão Olha o que tá do refrão aí, ó Que parou a quebrada de lá, foge o meu dois Deixa nós forgar, deixa como tá Se eu vou de lalá, elas vão gritar Chaval no pião, deixa de lado o pinhão de recalcado Que daqui eu não discuto com o barulho do robozão Tá curiosa pra saber se eu tô roubando Se eu tô traficando o seu trapo no set Olha pra foto aí, ó, não Olha aí É assim É assim É que eu tô afim pro amor, então faça o favor, sai do meu pé E as bebecinha da quebrada, moda nada, quer viver com os maloqueiros, quer andar de temeré Inspiração pros menor ralé, quem não botou ferre, calcado fica puto, nunca vai entender E nossa quarta é viver bem, humildade a família bem, respeitou pra os que vem pra vela vai vencer É os menor ralé que botou uma fé, calcado fica puto, nunca vai entender Fazer o que? Fazer o que? Mesmo sem cometer crime, sou chamado de bandido por causa da minha cor É que pro sistema preto, favelado, nunca teve seu valor Sempre que liga a televisão eu vejo mais uma família de luto Vejo meu mundo sem rumo, vejo meu povo inseguro Sem saber se vai voltar quando for trabalhar Que a maldade tá sendo governada, oprimindo o sentido bem, dando até tapa na cara Disso a mídia não fala, censura, meu povo sofrendo na rua Discriminado por ser favelado, discriminado por ser favelado Discriminado por ser favelado e não tem outros tranvurados É porque cês não deram nada, tudo bem? Agora você quer sentar em mim, diz, tá quem? Discriminado por ser favelado, ela quer sentar pros favelado Parece corrompeiro pelas notas de 100 Não passa isso de maio, então cê veja bem Que nóis segue abençoado, cala na boca dos arrombado É porque o boy tá na bala, com duas mina pelada Não quer saber de nada, tá produzindo demais É que cês bico só fala, é melhor a boca cala para É, nóis é maloca, caralho Porque eu queria ver se fosse diferente Se fosse outra mente, o que cê ia fazer? Porque eu queria ver se fosse nas antigas Cê ia ficar, eu ia correr Te falei que o nosso mundo que ia girar Te avisei que muita treta só ia atrasar Sigo seguindo de um lado e pro outro Sistema prático, erros preto, morto Querem razão, mas não terem esguto Trazer aos box, conta no humor O DJ boy, acho que o herói da favela é o funk Eu vim, eu vim da nova, sou um diamante Peça diante, vou persistir Não desista do que faz sorrir Desistir, eu vou desistir Desistir, eu vou desistir Hoje no giro de nave do lado tem várias gastonas Disse putinho e guerreiro parceiro, acende uma bomba Prosperidade é a meta pra todos os menor que sonhar De tarde tá igual o carro do bom E da família uma bomba Aqui é só jogador caro, coração gelado Chave de enquadro e um imã de mulher Solteiro é mais fácil, nunca apaixonado No coração só espaço pro jacaré Saber que os menor é traque Pode avisar que é o pai de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo Saber que os menor é traque Pode avisar que é o boy de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo É que os moleque é mesmo a fita e elas querem se envolver E o DJ boy é muito chato, coleciona as bebê Mas eu vou fazer o que? Elas que me satisfaz Pode avisar que é onde eu venho demais É que os moleque é muito chave, breque tatuado Tá mó picadilha a cara do enquadro O sonho das meninas e o terror dos recalcados Os bico cresce o ouro e quer curar pro nosso lado Eu roubatei som das bandidas, já foi tudo tomado Coloquei no uísque já que o coração gelado Hoje eu vivo disso junto com o boy aliado Tá ficando rico, tá virando empresário Nós vai forgar, não se apegar Drax é fuxo, roda no mundo Nós é bravão, pode pá Nós vai forgar, não se apegar Drax é fuxo, roda no mundo Nós é bravão, pode pá Mas o que que cê tá olhando? Aí vem, oh 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 Viu que não deu por cê brecar nosso caminhô Cê já me olhou de cima e embaixo e ainda não consigo entender Como quietinha na loja tá melhor que você Mas já pensou se eu tivesse parado, quando a carteira assinando você não me deu Mas se eu tivesse lá na loja plantado, enricando e vendendo droga pra um filho teu Olha pra cara do menor que cê desmereceu Hoje olha a nave que o pitbullzão tá pilotando Nós conquistamos tudo aquilo que o seu pai te deu E ainda por cima as pedigrida aí tá me ligando Viu nós nos flash o picadilha não entendeu foi nada Tenta levar um papo da hora, hoje em dia tá escasso Puta nega, bonita e grande, mas não vale nada Se a mussarela tá no bolso, ela já que é um pedaço É que nós é quebrada Sabe que com nós arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Um milhão na conta e um milhão de levada É que nós é quebrada Puta com nós não arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Mas como seria se eu não tivesse nada 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 Passa visão Bota família, temos! Bota família, temos! Bota família, temos! O carro do povo Isso é família uma boa Aqui é só jogador caro Coração gelado Chave de enquadro e um imã de mulher Solteiro é mais fácil Nunca apaixonado No coração só espaço pro jacaré Sabe que os men não entra aqui Pode... Jogia Jato, faça ele o melhor Sempre acreditei Sempre acreditei em inspiração pros menor Empinando pipa Lembranças boas da vida Prefiro te lembrar Te lembrar As coisas muda Um soco na nuca Esse descalcado tá nativa pra atrasar A tudo surta A tudo surta E nós te derruba Sigo na minha luta Ninguém pode me parar E as bebezinha da quebrada Moda nada Que se envolve com quebrada Pra andar na CB mil Eu levo ela pro barraco Não dá nada Não me iluso com a gata Quando eu precisei sumir Discriminado por ser favelado Morar em barra Que não tem um tostão furado E os sofrimentos vividos viraram aprendizado Passado, passados que me calejaram Mas eu sempre nasço as isuísque Tu vê quem tá do lado Vai dando pra contar nos deuses que é aliado É que o mundão gira Tô quebrando estatística E quem não botou fé Veio o menor chegar É que o mundão gira Tô quebrando estatística E quem não botou fé Veio o leto chegar É que o mundão gira Tô quebrando estatística E quem não botou fé Veio o boy chegar Quem não botou fé Veio o leto chegar Veio o DJ boy chegar Deixa a favela chegar É porque cês não deram nada para mim Então joga esse popo aí, baby Pro bonde dos maloqueiragem Ela rebolando é mó viagem Ela me pede pra fumar o duvidinho Ela que sabe tem doise e dogui Tem o dom da sensualidade Então vem sentando com maldade É porque o bairro é minha vida e você tem que conhecer Tava fechando com a sua amiga Me falaram de você Sem porquê, nem pra quê Brota a ver, baby, baby Se fosse nas antigas, você não ia querer Porque na época da escola tinha nem o que comer De XT, vou passar, vai me ver E não vai entender Disse pra Lelê que vai me esquecer Que eu tô por aí, que eu só penso em lazer Tava sem você no peão Em cima do meu foguetão Superação, né, maloca? Hoje tem várias a bata e poucos que posso contar Jovem mulher e moeda Mas só minhas lágrimas pra me acompanhar Lá na quadrinha da vila Nossa picadilha faz as crianças se inspirar Quem chega no funk da quebra Alcança a meta e o mundo girar E o mundo girar E o mundo girar Quem chega no funk da quebra Alcança a meta e o mundo girar E o mundo girar Pode convocar o meu time que nós pega firme As pervertida daqui, as perversa de lá Ela sabe que o fim é triste Não é bagunça se vestir Fica assim de coração, não vou voltar Sabe que os drake Tem o coração gelado Atividade Virou saudade, amor Sabe que os drake Tem o coração gelado Atividade Virou saudade, amor E o DJ boy é de um tempo que nós passou veneno É que hoje nós tá bem E elas tá tudo querendo Então já vem se envolvendo Então já vem se envolvendo Tudo querendo E quem olha de cima e embaixo nunca vai entender Fica louco porque eu sou o que cê gostaria de ser Sei que cê se pergunta, né filha da puta Quando eu tirei tudo da lama sem precisar de você Nós de barriga cheia, os bicos se incomodam Dia rico é muito choro, eu só vou rir depois Uma louca de médio pensante pro sistema é foda Deixa eu levá-la pra jantar, mas vou comer depois Mas talvez se eu fosse aquele cara louco Que bota o ferro quente na cara desses boy bobo Ou se eu fosse o menorzão na do sinal Vendendo bala legal pra poder juntar um troco Mas se eu tivesse uma goma daquela Ou se eu lançasse uma maravilha hora Dinheiro na mão de favela da moguela Mas sei qual a hora vai chegar E será que você ia querer? Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E será que ela ia querer? Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro Aí é perfeito Se não tivesse dinheiro Se não tivesse dinheiro Dá pra ir na beira Tô sem tempo com os cara feia E me vê passar um dia Os trajadão de gripe Os menor vibe chique Passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas vi que antes tu não tava lá Hoje vem que eu tô bonito Abre o convencível Tô sente o ar livre Acelerada Sorria Que Deus acabou de te dar um novo dia Olha na janela essa vista linda Mais um recomeço do jeito que cê pedia E o pai sempre te ouvia E na madrugada que a lágrima rolou Perguntei pra Deus Será que eu sou merecedor? Que tem uma pá na meira Os bico vai pensar besteira Mas pode tá pesado A humildade prevalece Como todos os gigantes E os pequenos também crescem Desde a primeira batida Quem me conhece, conhece Me tromba no paine da tira Que nós vai sair de chat O bem e o mal anda por perto Vários de olho no sucesso Vou deixar um forte, leal e sincero Pra quem não dava nada Olha o tudo de teto aberto Vai pro teto, tapa na beira Tô sem tempo com os cara feia E me vê passar um dia Os trajadão de gripe Os menor vibe chique Passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas vi que antes tu não tava lá Pode ver que eu tô bonito Abre o convencível Tô sentindo o ar livre Na acelerada Sonho de menor doideira É tocar na beira Gastar de maleta E pra isso vários Trampar a vida inteira Nessa ilusão Já perdi vários amigos E os que não tão na terra Ele peço que com Deus esteja Mil tretas Em meio escuridão negra Eu sou em minha luz acesa E quem sentia a fraqueza Por ver nós perdido no breu Tá vendo brilhar tipo estrela Hoje os menor se espera Pois sou mais um que pegava a rabeira Brincava nos Olima de madeira Andava de chinelo com prego na correla Todos passando a cara De naquila costeira A fé é a maior riqueza Se fosse tão trazenda Quem for parasita hoje Amanhã tá na sarjeta Truta eu já trampei no doce Já trampei na cena E sei que o melhor bandido É o que usa inteligência E o que era chuva na telha Teto de goteira Virou teto de panameira E pra inveja o que é? Vai ser olhar de cara feia Vai ser olhar de cara feia Abre o teto da panameira Tô sem tempo pros cara feia E me vê passar um dia Os trajadão de grife Os menor vibe chique Passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas vi que antes tu não tava lá Pode ver que eu tô bonito Abre o convencível Tô sente o ar livre Acelerada Ela gruda em gló chiclete Faz de tudo que eu peço Toda hora caiu perto Mas antes falava não Interessada no sucesso Mas vou dar o papo reto Se eu não tivesse nada Se afastava da opção Hoje pela comunidade eu vou Calando todos que o dia falou Sonha faz paz todos Tem valor Não bota o véu Olha onde nós chegou Fiz de tudo pra tá aqui senhor Olha o menino que sempre sonhou Que foi em busca não desanimou Mantive a fé em Jesus Cristo Abre o teto da panameira Tô sem tempo com os carapê E me vê passar um dia Os transadão de gripe Os menor vibe chique Passa da cara E o tanto que eu já pensei Para que essa porra toda Deixa meu sonho de lado Arrumar o trapo registrado e pá Mochila pesava nas costas Era quente e pouca nota Mas sabia que essa porra o dia virá Madrugada em estúdio Garipando de tudo No outro dia antes das sete Tinha que ripar É só tapar no mundo Verso de vagabundo Quem muito fala Não tem disposição pra marchar Confia no que eu canto Pra tentar ser mais feliz Tô pra salvar alguns Não só falar do que eu fiz Mais um menor no palco Não tomando de assalto Mostra que a vida vai além Que o talco no nariz Rua muita marcha e mão na obra Nós aplica, nós assopra Nós investe onde vai dar algum retorno Vai cada um nas caixas E pode ir pra que em cada faixa Que nós solta Faz alegria de um rapá de louco E eu vou Cantando um pouco do que eu já vivi De resto é mais tipo é pra caminhar Sempre a milho ou sempre por aí O importante mesmo é não parar Roda de quatro letra A, U, D, I Pancadão roda preta De bandida Faz até careta Pra subir Abre o teto da panameira Tô sem tempo com os cara feia Se me vê faz saúde Os trajadão de grife Os menor vibe chique Passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas de que antes tu montava lá Hoje vê que eu tô bonito Abre o convencível Tão sente o ar livre Acelerada É OGM No beat Emplacar no mais o Curinga Curinga E a tua rica